Amigo foi parecido com você, eu não cheguei de uma vez e falei, tô indo morar pro São Paulo. Com o trampo, tô indo pra São Paulo essa semana, de novo vou ter que ir pra São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ô pai, vou morar pro São Paulo, cara, mãe, vou morar pro São Paulo, eu não aguento ficar dirigindo, mas é muito, é perigoso. Financeiramente, no fim, pra mim, você não sei, pra mim ainda vale a pena morar no interior, tanto que eu voltei pro interior. Pra mim não vale a pena morar no interior. Não vale. Mas é porque eu ainda não... Não, mas então, mas tem outra fita também. A gente vive num momento que não é momento que eu vivia... Pandemia, fodeu tudo. A gente se mudou num momento muito... A gente se mudou num momento que a bomba estourou. Então... Mas uma coisa que eu percebi, quando eu não moro em São Paulo e vou pra São Paulo curtir com meus amigos, eu curto muito mais do que quando eu tô morando em São Paulo. Parece que quando eu morava em São Paulo eu via menos as pessoas. Essa brisa eu tenho. Mas é porque a gente tava em pandemia. Ano que vem você está em São Paulo. Mas é porque você... Você acha que eu volto a morar em São Paulo ainda? Você tava em São Paulo... Eu não descarto a possibilidade, não. Eu moraria, de boa. Fazer o quê? Mas, mano, é porque você não conseguiu aproveitar o bão de São Paulo, que é estar perto dos brothers, que é estar... Mano, vamos fazer um rolê tal? Beleza, mano. Vamos nos encontrar. Vamos num bar, tá ligado? Vamos descontrair. Então, calma. Mas é da hora. Show. Mas o foda... A porra de morar em prédio, mano. Ah, não. Mas é porque... Mano, é porque também... Você tá tomando a sua experiência como verdade, sendo que tem muitas coisas a se considerar. Você morou em São Paulo quando começou a pandemia e você morou no primeiro andar, mano. Que dava barulho pra cacete de tudo quanto é lado. Mano, esse é o mais errado impossível. Mano, você pega o moleque do interior, mano. Foi o mais errado possível. Você pega o moleque... Mas nenhum amigo me alertou. Eu não moro no primeiro andar, seus filha da puta. Mas eu não sabia, cara. Ué, ué, eu também não. Eu nunca morei no primeiro andar, eu só fui sacar depois que você morou. Agora que eu não vou morar mais no primeiro andar. Agora, dica, gente. Você que quer morar em apartamento um dia, do quinto pra cima, amém? É mais caro. Não, na real que... Do segundo ou cacete? Quarto. Quarto. O segundo não dá. Quarto. O segundo não dá. Nem terceiro mais ou menos. Eu. O quarto... Eu já morei no quarto e é suave. É, mas o que o Marcão falou é verdade. Quanto mais alto andar, mais caro o aluguel. Justamente por isso. É, pior que é. Mano, mas eu acho que morar lá no topo também não é Stonks. É pra caralho. Eu moro no décimo sexto. Deus me defenderá, hein? Morar no topo é Stonks. E o enquanto elevador da B, ó, acaba a energia? Então, aconteceu lá, só que ele ficou sem elevador uma semana. Não saiu de casa, né? Não, a gente saiu, mas tipo, ela é foda, gente. Porque, enfim, a gente sabe por... Mas calma, uma coisa que rouba a brisa minha mora em apartamento, por exemplo. Eu lembro, é que eu pedi a comida. Toda vez eu tenho que descer e ando fazer uma caminhada, mano. Ah, não, isso aí é foda. Não, mas essa aí, a gente boa, sempre ia. Mas é a mesma brisa que você tem daqui, por exemplo. Você tá aqui no andar de cima, você quer pegar um copo d'água lá embaixo. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas não, eu concordo. A minha experiência em São Paulo não foi das melhores. Mas é assim, cara. Você pega o moleque do interior que acorda com os passarem, piando, com a galinha, garnizando, falando, fazendo os negócios. Aí você vai no bagulho que é ônibus, é academia, é martelada. É ambulância. Todo dia, mano, fazendo obra, é ambulância. É, é ambulância. É outra parada. Eu, tipo, eu morei no... Mano, o real foi mal pra mim, velho. É verdade. Eu ficava, eu tava estressado, mano. O cabelo meu tava caindo, mano. Mano, eu morei em Uberlândia a minha vida inteira. Só que não era nesse nível de, tipo, mano, o máximo que teve é porque o vizinho do meu lado criava galo, tá ligado? E aí de manhã, o galo cantava. Mas eu prefiro esse barulho. Esse barulho é suave. Esse barulho do galo cantar. É o amigo meu. Então, mas não chegava no pra eu. Tipo, eu morava em Uberlândia, mas Uberlândia não é roça, tá ligado? Igual você falou que acordava com os pintimpianos. Abra janelas, vaquinha no pasto. Beija flor, batendo as asas. Mano, é porque onde eu morava antes, eu abria janelas, vaquinha no pasto, calando. Porra. Eu via, mas tipo assim, você conhecia onde eu morava. Você pegava lá em cima, assim, você tinha a vista pro pastão, tá ligado? Você via tudo. Você via as vaquinhas. Mano, eu deletei um pouco a sua última casa da minha cabeça, mas eu já voltei. Voltou, né? Já consegui lembrar. Então. Ó, mano. Mano, e assim, uma casa... Gente, não era roça não, cara. Era vibe do interior mesmo, Taubaté. Era assim, era quase indo pra zona rural, mas não era roça. E pensa que agora a gente vai morar numa casa que tem quintal. Mano, essa balança pra gente vale. Vai arregar as plantinhas lá no quintal. Vai aparecer cada sapo. E agora tem o golden, que vamos colocar um golden no apartamento. Porra, vai sobrar, vai aparecer cada sapo lá. Já tem, já tem, já tem. Mas qual que é a fita, calando? Assim, ó. Se eu colocar na balança hoje. Hoje eu tô... Graças a Deus eu tô estável. Tô com a minha casa financeiramente falando. Eu prefiro, tipo assim, eu moro na minha casa sete dias por semana. Um dia da semana eu tenho que ir pra São Paulo. Eu prefiro ir, dormir num hotel e voltar do que todo dia eu morar lá. Mas assim, igual o Marcão falou, eu acho que um dia a minha vida pode me levar pra São Paulo de novo. E eu vou pra São Paulo fazer o quê? Quando eu voltar tudo ao normal... A gente tem um conhecido... Eu não acho que pode ir. Eu acho que não também. Por conta do balela também. Mano, não só por conta do balela. Não, não, eu acho que... Mas mano, são três gatos, três gatos e um cachorro, cara. Três gatos e um cachorro, Marcão. No apartamento. Um golden que vai ficar com 40 mil. Mano, um cachorro num apartamento já ia ser trampo. Mano, calando, se eu morasse numa casa da hora em São Paulo. Mas pra conseguir uma casa da hora em São Paulo, com segurança e espaço... Tem condomínio de casa. Não, baratinho. Vai, vai, vai pagar pra mim essa bota. Resiste, eu acho. Mas a gente tem conhecido que, tipo... Carlinho não. É? É o Carlinho. Ou o Jean. Que morava em Guarulhos. Daí preferiu voltar pro interior e vai todo dia... Pra São Paulo trabalhar. Vai e volta, vai e volta. Não, essa vida pra mim não rola também não. Aí se eu tivesse que todo dia dirigir e vai e volta, eu acho que eu preferia morar em São Paulo. É, e todo dia é foda, mano. A pessoa tem que gostar de dirigir, né? Mas assim, se eu pudesse também, porque financeiramente falando, bate e volta é mais barato que morar. Isso é certo. Isso é certo. Se o cara tem cu, paciência, pra ir e voltar todo dia... E ele pensa no dinheiro. É, caramba, é. Certeza. Certeza. Ah, tipo assim, imagina o cara que mora em Guarulhos. Eu acho que é. Claro que é, Marcos. Guarulhos, sim. Mas você é todo mundo. 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 Todo dia pra São Paulo não fica mais barato. É, nem fodendo. Não, filho. Se você for todo dia pra São Paulo daqui, mano, faz a conta que você vai gastar de gasolina. Não vai dar nem fodendo. Vai ser um aluguel por mês, parça. Só deve dar mais ou menos um tanque a cada dois dias. Um tanque. Não, não, não. Vamos colocar. Um tanque a cada dois, três dias. Vamos colocar 150 conto por dia. 150 conto por dia. Na semana daria 500, mais 100, 600, mais 750. 150 conto por semana vai dar 400 conto. Vai dar 750 por semana. Se você gastar 150 por dia, só de despesa de locomoção. 3 mil reais só de dia e volta. 3 mil reais. Exato. Mas imagina que você tem um pai de família que tem filho aqui, que tá na escola. Uma mulher que tem um trabalho, tem uns amigos aqui. Você vai ir lá em São Paulo. Você não vai gastar 3. Você sabe que não. Não, sim. Mas 3 mil, seu carro vai pro saco e indo voltando. Aí vai gastar mais com carro, pneu. Tem tudo isso, velho. Não, pneu sim. Mas eu acho que o carro vai pro saco não. Porque você pega essa da boa. Marcão, o que estraga o carro é... Vai fazer revisão mais rápido. Vai fazer revisão. Não, não, não. É lógico. Você vai ter um descasso do carro maior. Você vai ter a despesa do carro maior. Mas assim, ainda eu acho que financeiramente vale a pena. Se o cara tiver outros valores, tá perto da família. Mano, você vai querer mudar seu filhinho da escola, que tem todos os amiguinhos, e levar ele pra São Paulo? A criança faz amizade fácil. A criança faz amizade fácil. Ah, mano, eu não sei. Depende do nível da criança. Mano, eu acho que se você tivesse filho um dia, por exemplo. Se o filho tivesse uns 10 anos de idade, ele já tem todos os amiguinhos. Você vai mudar totalmente o estilo social dele. É, você vacila. Pode crer. Não, é difícil. Mas eu conheço muita gente que faz isso. Não, eu conheço também. Conheço também. Mas eu tô dizendo que ainda vale a pena financeiramente. Marcão, com 3K. Você tá ligado. O que é São Paulo, Marcão? Ou igual um 3K, não? Não, mas com 3K você consegue um lugar no lugar da hora. É, um cativeiro, um spa. Vocês estão quase em São Paulo. Marcão. Vocês querem morar perto da Paulista. A gente nem morava perto da Paulista. Eu sei que não. Eu morava na Zona Norte, Marcão. Na Zona Norte é o Zona Norte. 3K dá pra arrumar um AP pra duas pessoas suarem. É, mas uma família. Um casal. Dá pra achar. Mas era a kitnet de 20 metros. Não, 2 quartos, sala, cozinha. Quantos metros? 50, 40, 30? 60 e tantos. Menor que o nosso. Aí você vai... Agora põe 3 mil em Taubaté. A casa que você não aluga. Ah, não. Mas isso aí... Isso aí é foda. Mano, 3K... Lá em Uberlândia você pega um... Mano, uma casa foda. Uma piscina. Você pega uma mansãozinha. Um piscinho, cacete. Então assim, tem gente que dá valores pra outras coisas. Mano, se você for pensar mesmo, é muito melhor que tá em São Paulo. A sua casa lá em São Paulo, o aluguel ia ser uns 8 pontos. A que você comprou. Então. E em Taubaté o bagulho é tranquilo, mano. Mas é, é verdade. É verdade. Tchau.